Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês opções de presentear um bebê. Seja na maternidade, na casa da criança, ou se fez aniversário de um uninho ainda usa fralda. Olha que legal! Essa daqui é um porta-fralda de bolsa, que cabe um lenço meidecido, pomadinha e até duas fraldas pequenas, tá? Olha só! Quando ele fecha, você vai ver que tem o nome da criança, um mimozinho e uma alcinha pra mãezinha colocar na bolsa. Pra que ela troca rápida, que ela não quer levar toda aquela bolsa, né? Do bebê. Cabe até dentro da bolsa da mãe. Esse daqui é um kit de porta-fralda com porta-cadernita de vacina. Tem o masculino e o feminino, mas tem uma diferença entre eles. O porta-cadernita de vacinas, ele é bem parecido, só que combina com a estampa do kit, tá? Olha só! Aqui tem a combinação dos tecidos, que vocês vão ver, combinando com o de lá. Aqui, o espaço pra colocar o cartão do plano de saúde, do SUS e o livrinho, né? De vacinação. O feminino, a mesma coisa. Não tem diferença. O plano de saúde, do SUS e o espaço pra colocar o livrinho da menina. E o porta-fralda, esse daqui é sem trocador, porque a mãezinha já tem o trocador de outra bolsa. E esse daqui é com trocador, que vai diferenciar isso. Olha só! Também tem o espaço do lenço umedecido, tem o espacinho pra colocar a pomada. Deixa eu botar assim pra vocês verem melhor. Pra colocar a pomada, ó. Aqui, tem um bolsinho que coloca ou uma fraldinha, ou uma toalhinha, ou a mudinha de roupa pra poder trocar se a criança sujar. E o espacinho pra colocar duas fraldas, cabe até duas fraldas grandes, tá? Quando fecha, vocês vão ver que é personalizado, o bordado é trabalhado com o mesmo tema. Também do kit, ó. Olha que kit lindo o Enzo vai ganhar. E aqui, é o kit da Maria Eloá. O porta-gadenita eu já mostrei a vocês. Agora, eu vou mostrar o porta-fralda. A diferença dele é que ele tem um trocador. Eu coloquei o fecho como ursinho, que o tema é a tilda. Aí, tem a tilda e o ursinho da tilda. Aí, eu fiz uma ursinha, simbolizando o amarelo lá, que eu acho que ela vai gostar e vai brincar bastante. Olha só. Aqui, coloca o lenço umedecido. Aqui, coloca a pomadinha. Caso a mãe queira, a gente pode colocar do mesmo jeito do Enzo, que é com a abinha de fechar. Aqui, tem o trocador. Ele abre, a gente tira assim, ó. Coloca a criança pra fazer a troca e depois guarda. Aqui, também cabe a fralda e o bolsinho pra colocar a roupinha, mudinha de roupa, semelhante a ele. Olha o do Enzo. O que diferenciou dos dois é o trocador, que esse aqui é o completo. Ele é uma maletinha que vem mais completa do que aquela, tá certo? Vou fechar pra mostrar o kit como é lindo. da Maria e Loa. Olha só. Que presente lindo, gente, que a pessoa vai ganhar, não é? Um beijo, viu, gente? Essa é a minha dica de hoje. Tchau, até a próxima.